Não, não é exagero. Tudo o que dizem sobre Paris é verdade. São poucos os lugares no planeta que marcam antes ou depois tão claramente na vida de quem a visita. Seu conjunto arquitetônico deslumbrante, o charme de suas ruas e avenidas e seus imponentes monumentos, aliados a séculos de história e um estilo de vida apaixonante, nos lembram a todo momento que estamos diante das melhores obras que o ser humano foi capaz de construir e preservar. Visitaremos suas principais atrações, sempre na companhia de um guia brasileiro que conhece os locais mais badalados e belos da capital da França, como o Montmartre, onde se encontra a Igreja de Sacré-Cœur e a Praça dos Pintores, o lendário Moulin Rouge, os mundialmente conhecidos Museu do Louvre, Museu d'Orsay e Centro Pompidou, o local onde surgiu a cidade de Paris e se encontra a Catedral de Notre-Dame, La Ile de la Cité, a Sainte-Chapelle, considerada a capela mais bela de todo o mundo, a avenida mais chique, a Champs-Élysées, o Arco do Triunfo, um passeio de batom mouche pelo Rio Sena, visitar a Torre Eiffel e muito, mas muito mais, sempre comparadas para comermos um baguete ou um crepe, como legítimos parisienses. Além da capital, visitaremos dois icônicos castelos, o de Versailles, famoso por ser a moradia dos principais reis da França, e Chantilly, ricamente decorado e que abrigou nobres famílias francesas. Os Jardins de Monet também podem ser visitados no nosso roteiro, e lá iremos admirar a exuberante natureza onde o pintor se inspirou para suas obras. Nós da Voyager Club selecionamos La Crème de la Crème das atrações da Cidade Luz, e colocamos todas elas em um único roteiro de uma semana, para que você possa sair deslumbrada com o que há de melhor na capital mais chique do mundo, e é claro, sempre com uma bela pausa para um café, ou vários. Agora você já tem todos os motivos para viver La Vie en Rousse nesta voyage magnifique com a gente. Vem com a Voyager, que a gente te leva.